Não sei, todo dia meu bebê acordava. Bom dia, mamãe, papai. Cadê meu leite, mamãe? Eu já deixava ali prontinho o leitinho dele. Com apenas três anos de idade, Arthur mal sabia falar, mas amava cantar. É, me dá, 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 me dá. Essa é apenas uma das lembranças que Alcione guarda do filho. No quartinho dele, tudo continua no mesmo lugar. O ursinho preferido ainda guarda o cheiro do menino. Hoje, o que essa mãe sente é uma dor que não cabe no peito. Uma dor difícil de descrever. Eu só queria colinho, colinho, abraçava, beijava toda hora. Se eu saísse dez vezes, dez vezes, ele, mamãe, eu beijo meu cheiro. Cadê meu beijo e meu cheiro? Falava, meu filho agora, mamãe, venha, que rapidinho. Eu quero beijo e cheiro. Arthur da Conceição Soares Ferreira era o filho caçula de Alcione e Estanilo. O menino, brincalhão de sorriso fácil, teve a vida interrompida na última sexta-feira de forma brutal. Ele foi atropelado e morto por um rapaz de 28 anos de idade, que segundo a polícia militar, estava visivelmente alcoolizado. O acidente foi bem aqui na porta dessa igreja, no bairro Primavera, em Senador Canedo. O local estava em festa, se preparava para comemorar um ano da fundação aqui da igreja. A mãe do Arthur estava lá dentro, preparando tudo, organizando tudo. E a criança, então, ficou sentadinha em um banco de madeira aqui, acompanhada de uma adolescente de 16 anos. Era ela quem cuidava das crianças da igreja. Segundo testemunhas, o motorista, então, veio daquela direção, virou a esquina, fazendo algumas manobras arriscadas ali e teria, então, perdido o controle. Ele subiu com o carro aqui na calçada, atingindo em cheio a criança e a moça. O Arthur ficou prensado bem aqui, nesse local, já praticamente sem vida. O carro ainda atingiu essa moto, que também estava na calçada. O banco de madeira ficou destruído. O motorista, identificado como Rainer Campos Correa, tentou fugir, mas foi segurado pela mãe de Arthur e alguns vizinhos. Nessa foto, dá pra ver que ele usava tornozeleira eletrônica. O homem foi preso em flagrante e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Essa vizinha, que prefere não mostrar o rosto, conta que minutos antes do acidente, viu Rainer bebendo com amigos. E eu fui buscar uma saia, que eu mandei fazer um ajuste e lá estava esse rapaz, junto com o dono da casa, bebendo. A família espera que quem tirou a vida de Arthur pague pelo que fez atrás das grades. Mas pai e mãe dizem que, apesar da dor e do vazio causado, perdoam o motorista. Perdoa, né? Porque é o que nós pregamos, né? Perdoa porque nós pregamos. Então a gente tem que viver aquilo que a gente prega, né? Viver o que a gente fala. Ele tem a oportunidade de conhecer a Cristo, né? Conhecer a palavra de Deus. Porque só isso vai libertar ele aí de todas essas atitudes, né? Tem coisas que precisamos do auxílio de Jesus. Então, o que eu tenho para dizer para ele, se eu tiver que encontrar ele, eu perdoaria no que ele fez para o nosso filho.